Porque eu sou bêbado, cara. Aqui tem bastante bêbado, aqui, ó. Olha os cozidos aí. Qual que é a comida oficial do bêbado? Ovo. Ovo? Não, mas é só ovo. Miojo, cara, miojo. Porra, o miojo foi feito pensado na criança. Mas atingiu o bêbado. Quantos bêbados já chegam em casa? Eu chego às 5 horas da manhã. Aí você pensa, vou cozinhar. Baixo o cozinheiro, eu faço isso toda segunda-feira. Aí você chega, bêbado em casa, você abre o miojo, tá escrito. 3 minutos tá pronto. Sabor costela. Senhoras e senhores, uma costela pra ficar pronta, no mínimo, é 6 horas. A Nissi conseguiu fazer isso em 3 minutos. Aí você bota água pra esquentar, joga o macarrão. Tem o temperinho, só o temperinho. Não, veio um jacã na minha cabeça. E fala, pra me incrementar. Aí eu falo, mas é claro, meu. Aí você vai pegando o que tem na geladeira. Cebola, vai. Alho, vai. Tomate, vai. Nescau, por que não? Vai. Coloral, vai. Isso é, vai. Requeijão cremoso, vai. Depois o cu tá assim, a... Esse dia eu botei tudo isso. Louco, que eu tava louco. Deixei a panela cozinhando, sentei no sofá, liguei no hora 1. Com assisto na hora 1, que a desgraça começa cedo. Você vai dormir chateado assistindo na hora 1. Aí botei na hora 1, miogi no fogo, pisquei. Coenão. Quando eu pisquei, eu tive um sonho muito louco. Apareceu um cachorro do meu lado fumando narguile. E o cachorro fumando, me soprava. E vinha, a fumaça vinha cheiro de costela. Eu falei, gente, eu fumando narguile com o cachorro. Falei, que viagem é essa? Acordei, pim, 50 minutos. Acaso um fumaceiro do cão. Correi pra panela, tava o miojo preto. Pensei, vou jogar fora? Não, fritei um ovo e comi. Bem passado, bem passado, meu. É ovo, filho. Porque por mesmo tudo tá bom, cara. E aí, eu vi que os miojos no começo só tinha miojo de frango e carne. Aí foram incrementando. Feijoada, churrasco, picanha, feijoada. Porra, tem um monte de miojo estranho, cara. Eu acho que tinha que ter um miojo mais específico pra nós, baby pobre, tinha que ter sabor dobradinha. Miojo sabor no cotó. O povo que é tarado, a pessoa o miojo sabor buceta. Esse nem precisa cozinhar. Você come cru mesmo, né? Às vezes, as mulheres... Piroca? Sabor piroca. Aí tem pequenininha, grandão. Linguista, linguição. Média, média. Média? Vai arregar agora? A mulher sabe o miojão aqui. Olha aquele miojão sabor rola. Ele vem comprido, aí a mulher pega o pãozinho e joga por cima. Tá com gosto de queijo. A ideia foi tua. A mulher pega o pãozinho. Quê queijo? A mulher pega o pãozinho. Obrigado.